Por questões financeiras foi quando eu decidi fazer a fono Porque a cirurgia era inviável pra mim no momento Eu vou cantar algo que tem tudo a ver com isso, eu acho De acreditar nas pessoas que te levam pra cima Então, canta comigo Meu Deus do céu, eu tô emocionado Ó, 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 aqui, ó, ó Tô tremendo I used to think that I could not go home That life was nothing but enough for so I can see it, that I can do it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it as night and day Spread my wings and fly away I believe I can show I see it running through that open door I believe I can fly I believe I can hear the sky And think about it as night and day Spread my wings and fly away I think about it as night and 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 Meu Deus do céu, eu não aguento assim. Como é que você faz uma coisa dessa? Olha a situação dos nossos jurados. O que foi essa apresentação? Cara, em primeiro lugar, o fato de você estar aqui hoje é um pouco do sonho do teu pai, né? Sim, a gente sabe que não é fácil, né? A vida de cantor e hoje meu pai está com 84 anos. E está te vendo. Como é que chama o seu pai? Benedito.